Oi, pessoal! Tudo bem? Eu vou contar uma história pra vocês que o Infantil 3 gosta muito. E eu acho que vocês conhecem também. É a história dos três porquinhos. Mas antes de começar a história, aqui no Infantil 3, a gente canta uma música. Será que vocês conhecem? A música é assim, ó. Eu vou contar uma história Agora, atenção Que começa bem no meio Na palma da sua mão Bem no meio Tem uma linha Ligada ao coração Que sabia dessa história Antes mesmo da canção Da sua mão Da sua mão E a história de hoje é os três porquinhos. Era uma vez Três porquinhos Que vivem felizes em uma floresta. Juca era o mais novo Joca era o mais velho E já já era o do meio Cada um de nós Deve ter uma casa Para se proteger do lobo mau Disse Joca O mais esperto de todos Precisamos começá-las a fazer já Fazê-las já Joca O mais apressado Construiu uma casa de palha Toda enfeitada de flores Já já O mais alegre Trabalhou tão depressa Quanto Juca Juntou rapidamente Algumas tábuas Colocou dois ou três pregos Um aqui e outro acolá E sua casa ficou pronta Joca Foi o mais prudente Ele construiu uma casa bem firme Cimentou uma pedra sobre a outra E fez tudo com muito cuidado A cobertura de telha E a porta de madeira Não vão cair nunca Disse Joca satisfeito As casas ficaram prontas E os porquinhos felizes Um dia Estavam os três reunidos Quando de repente Juca gritou assustado Olha o lobo mau Depressa Cada um pra sua casa Os três porquinhos Fugiram assustados E se trancaram em suas casas Ah O lobo mau Correu atrás dos porquinhos E a primeira casa que ele chegou Foi na casa de palha Quando ele chegou na frente da porta Bateu na porta e gritou Abre essa porta Que eu quero entrar E o porquinho respondeu Não abro, não abro É inútil berrar Então o lobo Começou a soprar Tão forte Tão forte Que toda a palha Saiu voando pelos ars Juca com medo Fugiu para a casa de Jajá Socorro Socorro O lobo quer me agarrar Jajá Abriu logo a porta Para o irmão Nessa casa de madeira Estaremos bem protegido Estaremos bem protegido Disse ele Logo o lobo chegou E bateu na porta E gritou Abre essa porta Que eu quero entrar E os porquinhos Gritaram lá de dentro Não abro Não abro Não abro Não abro É inútil berrar Então eu vou assoprar Assoprar Até a sua casa eu derrubar Então o lobo Pôs-se a soprar Soprar E soprou com tanta força Que a casa de madeira Desabou Não sobrou nada em pé Os dois porquinhos Apavorados Correram para a casa de Joca Vamos Entrem logo Disse ele Ah O lobo Correu muito rápido E chegou também Na casa de tijolos E bateu na porta E bateu na porta E gritava lá de fora Abram a porta Que eu quero entrar E os porquinhos lá de dentro Assustados respondiam Não abro Não abro É inútil berrar E o lobo muito bravo Gritou Então eu vou assoprar E assoprar Até a sua casa eu derrubar E o lobo soprou E soprou Com mais força ainda Mas a casa Nem se mexeu O lobo deu murros Arranhou a porta Com os dentes Mas a casa de Joca Não saiu do lugar Ela tinha sido Bem construída Já sei o que eu vou fazer Disse o lobo Muito bravo Com os porquinhos Vou descer Pela chaminé Vai ser fácil Fácil Rápido Disse Joca A seus irmãos Vamos acender o fogo O lobo Subiu pela parede E chegou ao telhado Tratou de entrar Pela chaminé E foi escorregando Para dentro da casa Mas Para surpresa sua Caiu em cima Do fogo Ai Fogo Vou me queimar tudo Gritou o lobo furioso E voltou pela chaminé Por onde tinha entrado Fugindo ligeiro Para a floresta Os três porquinhos Voltaram a viver felizes Nunca mais vamos ver O lobo mau Nunca mais ele vai voltar Vocês sabem O que Jajá e Juca Vão fazer? Eles vão construir Uma casa Bem protegida Igual a de Joca Uma casa de verdade E Tiririm 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 Essa história Chegou ao fim Um beijo pessoal